Olá, gente linda! Parei o carro aqui para responder o Antônio e o Antônio me perguntou professora, o que eu faço para ficar mais atraente? Eu quero muito ser um homem atraente. Então, meu amigo, vem comigo, porque agora eu vou falar com você como você ser um homem mais atraente. Primeiro, ande sempre cheiroso e com a sua higiene em dia. Gente, isso é básico. Tá? Básico do básico. Então, nada de mau hálito, nada de ser aquela pessoa que parece assim, que veio da guerra, com o cabelo todo bagunçado, que você até desconfia que aquele cabelo não foi lavado há bastantes dias. Então, muito cuidado com isso, tá? Então, primeira dica, assim, para ser uma pessoa atraente é uma pessoa cheirosa. Gente, é maravilhoso você estar perto de gente cheirosa, né? Que delícia estar perto de uma pessoa cheirosa, abraçar uma pessoa cheirosa, beijar uma pessoa cheirosa. Que delícia! Outra atitude que te deixa muito atraente, seja calmo e saiba ouvir. O homem que é calmo e que sabe ouvir é um homem extremamente atraente, né? Aquele tipo de homem que fala muito de si, que fala muito da sua vida, que conversa rápido demais, não é atraente e geralmente costuma ser tido pela mulherada como boçal e cansativo. Então, se você tem o hábito de falar muito rápido e de falar só de si, entenda que você está tendo um comportamento que não é atraente para as mulheres. Quer ser mais atraente para as mulheres? Seja calmo e saiba ouvir. Mulheres gostam de falar. Mulheres gostam de homens que têm uma boa lábia, né? Ter uma boa lábia é ser interessante, é ter assuntos interessantes para conversar. Já falei sobre isso aqui no canal um zilhão de vezes. Gente, olha, as redes sociais entregam para a gente o que é interessante para os outros. Você vai sair com a mulher que tem o hábito de ler. Então, dê uma olhada em algum livro dela, ouve algum vídeo no YouTube falando sobre livros, já começa por aí, porque eu garanto a você que ela já vai te achar de cara inteligente. Ter uma boa lábia, ter uma boa dicção, um som de voz interessante, isso chama a atenção da mulherada assim, ó, geral. Uma outra coisa muito interessante, tenha postura. Chegue nos lugares como se fosse dono dos lugares. O que é ter postura? Saber sentar-se, saber posicionar-se, se espalhe no lugar, né? Aqui agora eu estou gravando para vocês, estou com a mão aqui em cima do volante. Você está no local, você pode espalhar seus braços. Sentar-se, espalhar seus braços como se você tomasse conta do ambiente. Então, você passa a imagem de que você é dono da linha. Você passa a imagem de segurança. Você passa a postura e isso atrai as mulheres. Você passa a ideia de ser líder, né? Então, veja, quando você melhora a sua linguagem corporal, você melhora o nível de atratividade. Você melhora o impacto que você causa nas pessoas ao seu redor e você melhora a sua autoconfiança. Então, siga essas dicas que eu garanto a você que você vai ter sucesso. Ó, um beijo da sua professora. Se inscreve aqui no canal, vente embora ser feliz com a gente e pratique o que eu ensinei aqui hoje. Você vai ver a diferença na sua vida. E você vai ver a diferença na sua vida. Obrigado.